Música No dia 8 de agosto, houve a abertura da exposição Marcas da Alma no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o MAV. A exposição retrata a permanência das marcas corporais presentes nos escravos que viveram no Brasil. As peças da mostra são frutos de escavações que tiveram suas pesquisas iniciadas há mais de 20 anos em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A montagem da exposição é fruto de um trabalho de cerca de 20 anos no Sítio Arqueológico São Francisco. É uma área muito grande, ela tem 1 milhão e 200 mil metros quadrados e a ideia principal da exposição era dar voz àqueles que não tinham, ou seja, os escravizados. Mesmo porque ela era um ponto de contrabando, tráfico de escravos e várias etnias por lá passaram. Cada etnia deixou essa marca. Os fragmentos são os mais diversos e vão desde ferramentas utilizadas durante a produção de materiais até objetos utilizados como ferramenta para a punição dos escravos. Durante todo o percorrer da exposição, há um convite para a reflexão das diferentes crenças e das dificuldades encontradas nos trabalhos. Eu acho que ela só vem acrescentar a missão desse museu, que é justamente a gente estudar, analisar de forma crítica todos os povos originários, sejam eles indígenas, afrodescendentes. Então, para a gente receber no Museu de Antropologia, onde a gente faz esse análise, esse estudo do homem, uma exposição desse gabarito é muito pertinente para a gente nesse período em que a gente vive. O projeto foi realizado em parceria com a Fundação Cultural de Jacareí e a Prefeitura de São Sebastião, juntamente com o apoio do Instituto Científico Cultura e Origem e da consultoria Origem Arqueologia. Segundo o presidente da Fundação Cultural, trazer exposições que promovam esse tipo de olhar para a história, que muitas vezes é deixada de lado, é de suma importância para o crescimento cultural e pessoal. Nós temos uma pesquisadora aqui, que é a Cláudia, nós temos um trabalho voltado para a arqueologia e quando a gente recebe parcerias com institutos, como o Instituto Origem, como o trabalho do arqueólogo Wagner Bornal, isso a gente consegue compartilhar experiências, compartilhar conhecimento e o trabalho que é feito aqui fica ainda mais forte, não só para as pessoas que já estão em Jacareí, mas para a nossa instituição também. A exposição vai até o dia 18 de setembro no MAVE, com entrada gratuita e aberta para todos os públicos. Para mais informações sobre a exposição, você pode acessar o site da Fundação Cultural de Jacareí ou o Instagram do MAVE, arroba mave.museu.